Perdeu pena, porque olha o que aconteceu. Olha esse caso. A vítima é a filha dessa mulher, né? Que reside lá no Jardim dos Colibris. E ela foi tirar a satisfação. O que é isso? Você quase atropelou de propósito a minha filha. Ah, cala a sua boca. Não, o que é isso que está acontecendo? Partiu para cima. E as duas começaram a se agarrarem. E puxa o cabelo daqui, aperta dali. A vizinha, as vizinhas vêm para segurar. A coisa fica complicada. Vem o marido de uma delas, consegue separar e continua o xingamento. Até pena voou lá no Jardim dos Colibris. Pena por causa do Jardim dos Colibris, né? Por isso que eu estou falando. O que resultou? Delegacia. E aí, lesão corporal. A vítima que foi tirar a satisfação porque a vizinha quase atropelou, mas ela tentou atropelar. Não veio. Mas, evidentemente, a mãe corretamente veio até aqui, registrou a ocorrência e trouxe os dados da agressora. Agora, Rubir, você não sabe o motivo porque a outra tentou atropelar. Gente, não tem motivo nesse mundo que possa fazer uma pessoa de sã consciência atropelar a outra. Ainda mais sendo criança, adolescente. E a mãe corretamente foi falar. E a vizinha, além de tudo, fez tudo isso. Vai vir aqui. Se vai ficar presa, não tem problema nenhum. Mas vai responder por lesão corporal. Casos policiais, mais um. Com imagens dele, Igor Rubinho Queiroz. Primeiro distrito policial para o programa do Rubinho. Muito bem. Queria só dizer, João Batista, segunda-feira está dura, hein? De pena virou pernas, né? É a fumaça. Ele ficou assim, né? Com os olhos muito... Com ardência, né? Vermelhos. Não é da fumaça. É. É a verdade. Ele editou antes e tal, né? Então, eu não sei se é a fumaça, né? Ou se foi outras coisas aí. Mas tudo bem. Vale tudo.